Oi gente, tudo bom? Hoje é domingo, seria dia de domingudo, mas eu tô sem tempo de gravar vídeo, você sabe, eu avisei pra vocês no último vídeo, recebi um recado da minha amiga me cobrando, cadê os vídeos que eu tô querendo assistir, cadê cozinha e fala, cadê domingudo, enfim. Já que eu tô aqui na cozinha, eu tava preparando um negócio pra comer porque eu tenho que sair, eu aproveitei, deixa acender a luz aqui, pronto. Eu aproveitei, eu apromventei, eu aproveitei e falei, vou ligar a câmera e vou falar, eu tenho 17 minutos de vídeo aí pra vocês, então eu não quero me estender. O que que eu fiz? Coloquei uma... Primeiro, oi, a pessoa tá tão ansiosa. Oi gente, tudo bom? Tá chegando agora no meu canal, vou te explicar. Aqui é assim, amor, a gente vem na cozinha, não sabe cozinhar, mas tá se achando, entendeu? Aquela lástima, né, que você já sabe. Aliás, se eu pudesse, eu não entrava na cozinha nem pra pegar um copo d'água, amor. Mas eu sou obrigada a tá aqui, tá? Enfim, tá pronta a minha batata? Eu vou falar pra vocês da batata. Fazer uma coisa rápida pra eu comer, porque eu tenho que sair, aí eu vou fazer um vlog pra vocês também. Peguei essa batata que eu já tinha mostrado pra vocês outro dia, pus no micro-ondas 7 minutos e ela fica pronta, é uma baked, e ó, beleza. Agora eu vou fazer um frango ali, o que que eu fiz? Aqueles frangos congelados que eu comprei, que eu já mostrei pra vocês, cortei assim, tipo sashimizinho, uns pedacinhos assim, ó, tá vendo, ó? E vou colocar pra fritar e aí eu ponho dentro da batata, amor, e é isso que vai ter, entendeu? Por isso que eu também nem convido ninguém pra comer aqui, amor, porque é esses improvisos tudo que tem. A pessoa vai chegar na minha casa, vai ver uma batata com sashimi de frango dentro, vai sair correndo. Enfim, tá chegando meu canal agora? Se inscreve, tá? E se você gosta desses vídeos de cozinha e fala, ó, deixa um joinha pra mim, tá bom? Ó, falando do feedback do último vídeo da carta, que teve muita gente que amou o vídeo da carta, né? Eu preciso escrever a minha carta desse ano pra abrir daqui a três anos. Se você não está entendendo nada do que eu tô falando, no final deste vídeo, eu vou colocar o link pra você ver o vídeo da carta, tá? Eu tinha escrito uma carta em 2013, não foi, gente? E daí o que aconteceu? Eu abri esse ano. E aí tudo que tava escrito na carta, ah, não vou contar, porque daí vocês vão lá assistir o vídeo, tá? Vai assistir o vídeo. Ó, há boatos, deixa eu falar, não tá nada arrumado aqui, porque eu não estava preparada pra gravar, enfim. Essa é a cozinha na semana, né? No final de semana a gente arruma. Há boatos de que pessoas estão pintando este sal pra deixar ele rosa. E eu tenho que dizer que eu acho que é verdade, no caso esse aqui que eu comprei. Tá? Não é, eu pus aqui dentro dessa embalagem, mas não é esse. Então eu vou usar o sal normal hoje pra temperar meu frango. E eu acho que eu vou pôr também um sazon completo, tá? Esse daqui no frango. Ou talvez porque eu vou querer pôr na batata, né? Eu acho que eu vou jogar um alho. Tem um alho, gente. Sempre quando eu lembro do alho, tem aquela música que vem na cabeça. Alho, ah, alho, cada um no seu baralho. Alho, ah, alho, cada um com o seu baralho. Hein? Ahn? Ó, presta isso. Besteira, né? O alho que eu piquei tá aqui, ó. Esse monte de alho. Outro dia o Rodrigo perguntou, o que que é isso? Eu falei, é alho. Ah, meu Deus. Vamos lá, vamos fritar o bife no alho? No frango. Com sal e alho. Comprei ginger ale. Você já conhece o ginger ale? Deixa eu falar. Teve uma vez que eu tava viajando lá pra navarra uns anos atrás. Aí eu mostrei num vlog. Aí eu cheguei e falei, é ginger ale. Aí teve uma pessoa que fala assim, não é ale, é sua burra. Desculpa, gente, a minha ignorância. Eu aprendi agora. É ale. Ginger ale. Tá bom? Desculpa aí a minha falha, tá? Comprei esse daqui, é mara. Adoro. Estou tomando ginger ale. Vou fazer o frango pra vocês. Eu coloquei o frango pra fritar no alho. E com um pouco de tempero e azeite. Eu tô deixando aqui. Eu vou jogar um pouquinho de limão. A batata ficou pronta aqui, ó. Tá? Aí você só tira... Ai, tá muito quente. Aí você só tira o plástico. E aí você... Eu vou pôr manteiga só. Porque eu vou comer o frango com a batata. E é isso que eu vou fazer. Então não tem muito segredo também mesmo. Isso porque eu não tô ensinando a vocês a fazerem nada. É a coisa mais prática da vida. O frango tá fritando. Aí vocês mandaram cobrir, né? Vou cobrir o frango. Eu faço tudo que vocês mandam, né? Vocês sabem. Pra não espirrar. Mas deixa ele dourar um pouco. Porque... Aê, né? Participando. Frango cru não dá. Enfim. É isso. Estou cansada. Já fiz tanta coisa hoje, gente. Mas eu queria deixar um recado pra vocês. Eu queria agradecer demais. Todo esse carinho. A resposta positiva que vocês me deixaram lá no vídeo da carta. Muito obrigada por vocês estarem sempre aqui compreendendo. Tem gente muito antiga no canal. Eu lembro da primeira pessoa que se inscreveu no meu canal. Se eu ver a foto dela, eu lembro com certeza. Um dia... Há uns anos atrás eu até falei. Olha, eu lembro dessa... Essa foi a primeira pessoa que se inscreveu no meu canal. Acho que era Pinguei Love. Alguma coisa assim. Se você ainda tá por aí, me avisa. Tem gente de muito tempo que assiste os meus vídeos. Desde 2010. Quando eu comecei. Quando eu ainda só fazia vídeo mostrando as mãos. Tem gente chegando agora. Muito bem-vindo você que tá chegando agora no meu canal. E tem umas pessoas que continuam aqui no canal torcendo e rezando. Muito, muito obrigada. De coração. Tudo que vocês têm feito por mim. A gente... Eu tenho rezado bastante. Pedido bastante a Deus. Pra que todas as coisas que a gente deseja se realizem. E eu passo isso pra vocês também. Eu espero de coração que o ano de 2017 seja um ano maravilhoso pra vocês. Que vocês consigam realizar tudo o que vocês desejam. Porque eu acho que quando a gente tem outras pessoas envolvidas. Nas coisas que a gente quer fazer. Nos desejos da gente. Eu acho que Deus entende melhor. E ele ajuda. Então por favor. Continuem aí. Sempre prestigiando os meus vídeos. E torcendo por... Pra que sempre a gente possa ter coisas boas. E eu daqui desse lado. Eu também tô sempre torcendo por vocês. Pra que vocês sempre realizem todas as coisas que vocês desejam. Pra isso que eu faço os domingudes pra vocês. Tá? Então não percam a fé. Não desistam nunca dos seus sonhos. Porque eles acontecem. Mas às vezes a gente tem que persistir. Né? Eu acho que a gente só não pode desistir. Não desista não. Vá em frente. Siga. E se não for esse o caminho. Deus vai te mostrar qual que vai ser o caminho. Tá? Deixa eu falar. Eu não sei se eu cheguei a mencionar. Mas eu tô fazendo um curso. E por isso que eu tenho que me dedicar. Agora eu não tô conseguindo fazer todas as coisas ao mesmo tempo. Eu tenho que estudar. Pra eu poder passar nesse curso. Então por isso que eu tô com um tempo um pouco mais restrito. Pra poder fazer os vídeos. Mas assim que o curso acabar. Eu prometo voltar com os vídeos assim. Com mais frequência pra vocês. Então eu queria pedir desculpas até. Pra vocês que sempre têm esperado o vídeo. Tem gente que fala. Ah só a cozinha e fala também é chato. Coloca outros tipos de vídeo. Eu prometo que eu vou... Eu vou me esforçar pra fazer o máximo que der. Dentro do tempo limitado que eu estou tendo nesse momento. Tá? Mas muito obrigada mesmo sempre pelos comentários. Por vocês deixarem a opinião de vocês aqui. Em relação àquilo que vocês gostariam de assistir no canal. Eu vou terminar o meu frango aqui. Vou misturar lá na batata. E eu vou mostrar pra vocês como é que ficou no final. O frango frito e a batata. Uma coisa que eu faço também. Depois que eu faço a batata no micro-ondas. Eu coloco ela no forno. Um pouco pra secar a casca. Porque a casca ela fica um pouco úmida, né? Porque ela cozinhou enrolada no plástico. Então eu coloquei a batata um pouco no forno. Enquanto o frango termina de cozinhar. Eu já vou tirar o frango. Porque senão vai acabar queimando o alho. Ó. Dá pra ver? Ficou bem douradinho. Eu gosto de frango assim. Bem queimadinho assim. Com casquinha, sabe? Então tá pronto o frango. A batata vai secar um pouco. Deixa eu desligar aqui. A batata vai secar um pouco. Hoje eu não falei com a Gretchen. Ô Gretchen! Aqui minha colher de bactéria. Essa aqui é a que eu mais gosto. Gretchen, faço arroz, faço tudo com ela. Colher de bactéria, Gretchen. Então. Tá pronto! Agora eu vou pegar a batata. Vou colocar no prato. Vou servir o frango e mostro pra vocês. Então. A gente se vê no próximo vídeo. Muito, muito obrigada. Um beijo. Tchau! Tá no final o franguinho e a batata. Eu já mostrei essa batata pra vocês uma outra vez. Ela fica super molinha, gente. Ó. Dá pra ver? Deixa eu ver se ele foca. Fica muito macia. Muito. É muito boa essa batata. Tentem fazer em casa, tá? É muito boa. Ó. É isso. Esse é o meu almoço de hoje. Tchau.